E a Polícia Militar de Roraima está com uma série de atividades para comemorar os 47 anos da instituição que ocorre neste mês. Como parte da programação alusiva à data, a banda da Polícia Militar preparou um concerto pra lá de especial. Foi em clima de Copa do Mundo e tocando a música tema da seleção brasileira de futebol, que a banda da Polícia Militar de Roraima abriu o concerto comemorativo aos 47 anos da instituição. Esses 47 anos têm se destacado na história de Roraima e da Polícia Militar como mais de quatro décadas totalmente exitosas. A segurança pública hoje se constitui em um dos pontos muito fortes do governo e a Polícia Militar faz parte de todo esse desenvolvimento. Neste ano, a banda trouxe para o repertório músicas de diferentes gerações, clássicos do cinema, música popular brasileira como Carinhoso de Pinchinguinha e João de Barro e Meu Bem Querer de Dejavan. Sucessos do sertanejo latino zidense. Tudo sob o olhar atento do maestro Sidney Gomes. É um evento tradicional da Polícia Militar, no qual é o aniversário, é a data principal do ano. No próximo dia 26 de novembro, a Polícia estará completando 47 anos. E a banda de música, tradicionalmente, ensaia durante uns cinco meses pra estar pronto pra chegar aqui e fazer um grande concerto pra sociedade. Como convidados, militares de Rondônia se juntaram aos 35 músicos do Estado. Saxofonista da banda, Oséas falou da felicidade que é poder compartilhar um pouco do que sabe por meio da música. A Polícia Militar de Roraima, ela faz esse trabalho já há bastante tempo, né, com a banda de música e é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse momento hiper, super especial que é levar a arte, a música, a sociedade roraimense, né. Na plateia, pessoas de todas as idades acompanharam o espetáculo. Minha família sempre foi muito envolvida com música, então sempre tive muito incentivo. E eu sempre, é um evento anual que a gente nunca perde, né. Então, cada vez inovam nos temas e geralmente é um tema que eu gosto. Esse tema envolve muitas músicas, né, do meu gosto musical, rock, pop, dos anos 70, 80, MPB. Desde criança, na verdade, eu acompanho a banda da PM, que o meu pai também era da banda da PM, né, agora ele está na reserva, mas assim, a gente vem de uma família mesmo, de músicos ou que canta. E assim, acompanhar o meu marido é sempre um prazer, né, eu faço isso com todo gosto mesmo. Como forma de reconhecimento e valorização, em 2018 foi aprovada uma lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio, e do ex-deputado Oleno Matos, que garantiu à banda da PM o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Roraima. Presente no evento, o chefe da Casa Civil, Flamarion Portela, comentou a atuação dos poderes legislativo e executivo em prol da segurança pública. O governador Denário é um governador que investiu muito na questão da segurança, não só com contratação de novas pessoas para fazer parte da corporação, mas principalmente e especialmente no que concerne equipamentos, quer seja de mobilidade, quer seja de próprios equipamentos de trabalho, e eu tenho certeza que hoje a sociedade reconhece esse trabalho e também nas pesquisas mostram isso, o quanto a população se sente mais segura. A programação festiva da Polícia Militar segue até o fim deste mês. Legenda Adriana Zanotto